Oi de Glock, eu sou bonitinho, de fuzil eu fico lindo As mina aqui da caixa que vê nós assim Quando eu era vapor, ela me olhava diferente Agora eu sou gerente, elas querem desfrutar de mim Eu já passei por isso, mas eu era mais novo Agora se ela quer, ela vai sentar pra criminoso Vai sentar, vai sentar Ela vai sentar pra criminoso Vai sentar, vai sentar Ela vai sentar pra criminoso Agora se ela quer, ela vai sentar pra criminoso Agora se ela quer, ela vai sentar pra criminoso Eu digo aqui, eu sou bonitinho, de fuzil eu fico lindo As mina aqui da caixa que vê nós assim Quando eu era vapor, ela me olhava diferente Agora eu sou gerente, elas querem desfrutar de mim Eu já passei por isso, mas eu era mais novo Agora se ela quer, ela vai sentar pra criminoso Vai sentar, vai sentar Ela vai sentar pra criminoso Vai sentar, vai sentar Ela vai sentar pra criminoso Agora se ela quer, ela vai sentar pra criminoso Agora se ela quer, ela vai sentar pra criminoso Agora se ela quer, ela vai sentar pra criminoso